Há mais ou menos duas semanas, ele deixou no ar um clima de suspense Independente de estar trabalhando aqui ou não, a vontade de voltar sempre é muito grande A confirmação veio no último domingo, quando Marcelo Martellotti foi visto num dos camarotes da Arena Pernambuco Pouco tempo depois, lá estava ele, falando como o novo técnico do Náutico Fiquei muito feliz pelo convite do Náutico, sei, como todos sabem, como o presidente sabe da situação Que não é uma situação fácil, é realmente um desafio muito grande Entrevistas coletivas de Marcelo são algo que o torcedor pernambucano se acostumou a ver ao longo do ano O rosto é o mesmo, mas o fundo da imagem é que tem mudado O treinador de 44 anos começou 2013 no Arruda e levou o Santa ao tricampeonato estadual Em maio, mudou-se para o esporte, treinou a equipe na Série B e Copa Sul-Americana Mas acabou demitido depois de uma sequência de resultados ruins Agora, Martellotti completa o circuito nos clubes do Recife Com o desafio de melhorar o desempenho ao virrubro A gente sabe que são 16 rodadas, aparentemente um número de pontos muito grande a serem disputados Mas a gente sabe também que a gente está defasado com relação aos nossos adversários E essa diferença a gente vai ter que buscar rodada a rodada Marcelo não é o primeiro treinador a passar em todos os grandes clubes do futebol pernambucano Nomes como Givanildo Oliveira, Zé Theodoro e Mauro Fernandes Também tem no currículo passagens por Náutico Esporte e Santa Cruz A diferença é que no caso de Martellotti, esse giro foi em tempo recorde Dez meses, três times de três séries do Brasileirão diferentes São esses desafios que me movem a trabalhar e aceitar o convite de um clube como o Náutico A estreia pelo Náutico é contra o Santos Clube onde Marcelo já foi assistente técnico E apesar da situação dificílima do Náutico no brasileiro Pelo menos um dado pode animar os alvirrubros Nos dois clubes rivais, Marcelo Martellotti estreou vencendo Música O que é isso?